O que é mais importante? Falar ou fazer? O que? Artistas voltam as câmeras para si mesmos e investigam a relação entre a performance e a fotografia. Então, isso se tornou mais uma história, porque havia um espaço especial, e eu construí para mim estas extensões das minhas mães, onde eu posso esclarecer, com duas mães, as paredes, e a sala se torna minha sala, porque meu corpo todo este espaço. No mundo que vivemos hoje, de imagem, um mundo onde a imagem governa e é tão poderosa, eu acho que uma câmara pode matar politicamente, pode matar emocionalmente, pode destruir alguém. Shoot Yourself, aqui no Canal Curta.